Música Adolescente, é um bicho diferente Adolescente, não chegue perto porque morde Adolescente, esse bebê sou gigante não me pare Eu me viro Página em branco, estamos escrevendo Como segredos do crescimento Bomba de tempo, explosões sem aviso Futuro incerto, esperança em movimento Há um mar que vai lá, cheia de sentimentos Vamos ao resgate de nossos desejos Pessoas que crescem em caminhos diferentes Tudo ao seu tempo, somos adolescente Adolescente, é um bicho diferente Adolescente, não chegue perto porque morde Adolescente, esse bebê sou gigante não me pare Eu me viro Protagonistas, nos buscamos em espelhos Da nossa vida, somos os donos Equilibristas na corda bamba dos sonhos Com ou sem redes Acusados Com ou sem redescente, esse bebê sou gigante não me pare Eu me viro Com ou sem redescente, esse bebê sou gigante não me pare